Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. E como vocês sabem, nós não conseguimos concretizar o Aliança pelo Brasil a tempos das eleições municipais desse ano. Mas o Aliança pelo Brasil já funciona como um movimento e nós temos nossos candidatos. Aqui em Niterói temos uma coligação que se chama Aliança por Niterói, que é composta pelo PTC e o Podemos. E temos o nosso prefeito, Alan Lira, número 36. Por isso peço a todos vocês, meus eleitores, que votaram em mim em 2018, foram 31.435 só em Niterói. Que deem esse voto de confiança ao nosso prefeito. Os meus eleitores têm que votar no Alan Lira 36. Bolsonarista, vota em Alan Lira. É uma honra fazer parte desse movimento tão bonito. E aqui em Niterói, o Aliança por Niterói. A nós a batalha, a Deusa Vitória. Votaremos juntos. Meu prefeito Alan Lira 36.